No último vídeo, falámos sobre as diferentes formas de representar a tendência central, ou a média de um conjunto de dados. Neste vídeo, vamos expandir um pouco isso, perceber também quão dispersos estão os dados. Pensemos um pouco nisto. Suponhamos que temos menos 10, 0, 10, 20 e 30. Imaginemos que este é um conjunto de dados. E suponhamos que o outro conjunto de dados é 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos calcular a média aritmética de cada um dos conjuntos de dados. Vamos calcular a média. A média. Quando avançarem mais em estatística, vão perceber a diferença entre população e amostra. Vamos assumir que esta é toda a população de dados. É toda a população. Vamos calcular a média da população. Vamos lidar com medidas de dispersão da população. Eu sei que são palavras esquisitas. No futuro, não terão todos os dados, mas sim algumas amostras. E farão estimativas para toda a população. Não quero que se preocupem com isso para já. Mas, para o caso de avançarem mais em estatística, quero deixar estes esclarecimentos. A média da população, a média aritmética deste conjunto de dados é menos 10, mais 0, mais 10, mais 20, mais 30, sobre... Temos 5 dados, sobre 5. Quanto é que isto dá? Menos 10 e 10 cancelam-se. 20 mais 30 dá 50. A dividir por 5 é igual a 10. Agora, vamos calcular a média deste conjunto de dados. 8 mais 9, mais 10, mais 11, mais 12. Tudo sobre 5. Podemos fazer isto assim. 8 mais 12 é 20. 9 mais 11 também é 20. Portanto, dá 40. E depois temos mais 10. Portanto, dá 50. Mais uma vez, temos 50 sobre 5. Quer dizer que estas populações têm exatamente a mesma média. Se não quiserem pensar em termos como população e amostra, ambos os conjuntos de dados têm a mesma média aritmética. Se somarmos estes números e dividirmos por 5, dá 10. E se somarmos estes números e dividirmos por 5, também dá 10. Mas estes conjuntos de números são claramente diferentes. Se olhássemos apenas para este resultado, poderíamos ser levados a crer que os conjuntos eram muito próximos um do outro. Mas, ao olharmos para estes conjuntos de dados, uma coisa deve chamar-vos logo a atenção. Estes números estão todos muito perto de 10. Aqui, o número mais distante está apenas a duas unidades de 10. 12 é apenas mais 2 do que 10. Já aqui, os números estão mais afastados de 10. Até o mais próximo está a 10 de distância, e estes estão a 20. Portanto, este conjunto é mais disperso. Mais disperso. Estes números estão mais longe da média do que estes. Então, pensemos em diferentes formas de medir a dispersão. A distância a que os números estão do centro, em média. Uma forma, talvez a mais simples, é a amplitude. Não é usada muitas vezes, mas é uma forma muito simples de perceber a distância entre o maior número e o menor. Pegamos no número maior, que neste exemplo é 30, e subtraímos-lhe o menor. 30 menos menos 10 é igual a 40. Isto diz-nos que a diferença entre o número maior e o número menor é 40, o que significa que este conjunto de dados tem uma amplitude de 40. Aqui, a amplitude é o número maior, 12, menos o número menor, que é 8. Isto é igual a 4. Neste caso, a amplitude é uma boa medida de expressão. Sabemos que ambos os conjuntos têm uma média de 10, mas, ao olharmos para a amplitude, vemos que este conjunto tem uma amplitude muito maior, o que nos diz que é mais disperso. Mas a amplitude nem sempre nos dá a informação toda. Podemos ter dois conjuntos de dados com a mesma amplitude e, dependendo da forma como os números estão agrupados, podem ter distribuições muito diferentes. Uma medida que vamos ver muitas vezes é a variância. Neste vídeo, ainda vamos ver o desvio padrão, que é, talvez, a medida que se usa com mais frequência e que tem uma relação muito próxima com a variância. O símbolo de variância, estamos a falar de variância de uma população. Volto a frisar, estamos a assumir que temos todos os dados de toda a população e não apenas uma amostra, um subconjunto de dados. O símbolo de variância é este sigma, a letra grega ao quadrado. É esse o símbolo de variância. E já vamos ver a seguir que o sigma é o símbolo do desvio padrão. E não é por acaso. Bom, mas a variância consiste em pegar em cada um dos dados, calcular a diferença entre estes dados e a média, elevar ao quadrado e calcular a média aritmética destes quadrados. Parece muito complicado, mas, quando fizermos os cálculos, verão que não é assim tão difícil. Não se esqueçam, a média aqui é 10. Pegamos no primeiro dado... Vou fazer isso aqui. Deixem-me cá descer um pouco isto. Pegamos no primeiro dado, menos 10, e aí subtraímos a média e elevamos isso ao quadrado. Calculamos a diferença entre o primeiro dado e a média e levámos-la ao quadrado para que o resultado seja um número positivo. Mais o segundo dado, zero, menos 10, menos a média, isto é, a média, este 10, ao quadrado. Mais 10, menos 10 ao quadrado. Este 10 aqui do meio. Mais 20, menos 10 ao quadrado. Mais 30, menos 10 ao quadrado. O que temos aqui são os quadrados das diferenças entre cada número e a média. Isto aqui é a média. Isto é a média. Vamos determinar a diferença entre cada um dos dados e a média e levá-las ao quadrado, somá-las e dividi-las pelo número de dados. Ou seja, vamos calcular a média destes números, destas distâncias elevadas ao quadrado. Quando expressamos verbalmente, parece muito complicado. Mas, basicamente, pegamos em cada um dos dados, calculamos a diferença entre eles e a média, e levamos ao quadrado e calculamos a média dos resultados obtidos. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Dividimos por 5. Quanto é que isto dá? Quanto? Menos 10 menos 10 é menos 20. Menos 20 ao quadrado é 400. 0 menos 10 é menos 10. Menos 10 ao quadrado é 100. Portanto, mais 100. 10 menos 10 ao quadrado é 0 ao quadrado, que é 0. 20 menos 10 é 10, que ao quadrado é 100. Mais 30 menos 10, que é 20 ao quadrado é 400. Tudo isto sobre 5. O que temos aqui? 400 mais 100 é 500. Mais 500 dá 1.000. Isto é igual a 1.000 sobre 5, que dá 200. Nesta situação, a variância é 200. E esta é a nossa medida de dispersão. Vamos comparar este resultado com este conjunto de dados. Comparemos isto com a variância deste conjunto de dados menos disperso. Vou puxar isto um pouco para o lado para ganhar algum espaço. Já me começa a faltar. Talvez possa puxar para cima. Cá está. Vou calcular a variância deste conjunto de dados. Já sabemos qual é a média. A variância deste conjunto de dados é igual a... 8 menos 10 ao quadrado... Mais 9 menos 10 ao quadrado... Mais 10 menos 10 ao quadrado... Mais 11 menos 10. Vou puxar um pouco mais para cima. Ao quadrado. Mais 12 menos 10 ao quadrado. Não se esqueçam. O 10 é a média que calculamos. Temos de calcular a média antes. A dividir por... Temos 1, 2, 3, 4, 5. Diferenças ao quadrado. Portanto, isto dá... 8 menos 10 é menos 2. Elevado ao quadrado fica 4. 9 menos 10 é menos 1. Ao quadrado fica 1. 10 menos 10 é 0. Ao quadrado fica 0. 11 menos 10 é 1. Elevamos 1 ao quadrado e dá 1. 12 menos 10 é 2. Ao quadrado dá 4. Quanto é que isto dá? Tudo isto sobre 5. Quanto é que dá? É 10 sobre 5. É, não é? Isto é 10 sobre 5. Que é igual a 2. A variância aqui... Deixem-me ver se acertei. Sim. 10 sobre 5. Portanto, a variância deste conjunto de dados menos disperso é muito menor. A variância disto... A variância deste conjunto de dados menos disperso é muito menor. A variância deste conjunto de dados é apenas 2. Isto já dá uma noção. Permite-nos perceber que estamos esperando um conjunto de dados menos disperso. A variância só tem um problema. Calculamos a diferença entre os números e a média e elevamos ao quadrado e obtemos um número algo arbitrário. E se estivéssemos a lidar com unidades? Imaginemos que temos... Suponhamos que são distâncias. Isto é menos 10 metros, 0 metros, 10 metros, isto é 8 metros e por aí adiante. Quando elevamos ao quadrado, o resultado é em metros quadrados. As unidades da variância não são as mesmas dos dados iniciais. Por isso, o que se costuma fazer é usar o desvio padrão. Desvio padrão. Desvio padrão. Que, na verdade, é a raiz quadrada da variância. É a raiz quadrada da variância. É a raiz quadrada da variância. Ou a raiz quadrada do sigma ao quadrado. E o símbolo do desvio padrão é sigma. Depois de termos calculado a variância, é muito fácil calcular o desvio padrão. O desvio padrão deste primeiro conjunto de dados vai ser a raiz quadrada de 200. Quanto é a raiz quadrada de 200? É a raiz quadrada de 2 vezes 100. É igual a 10 raiz quadrada de 2. Este é o desvio padrão do primeiro conjunto de dados. A variância do segundo conjunto de dados é a raiz quadrada de 2. A variância... Desculpem. O desvio padrão é que é a raiz quadrada de 2. É a raiz de 2. O desvio padrão do segundo conjunto de dados é um décimo do desvio padrão do primeiro. Este é 10 raiz quadrada de 2 e este é apenas raiz quadrada de 2. Então, isto é 10 vezes o desvio padrão. 10 vezes o desvio padrão. Espero que isso faça mais sentido. Pensemos. Isto tem um desvio padrão de 10 vezes superior ao disto. Vamos recordar como fizemos os cálculos. No caso da variância, calculámos a diferença entre os pontos e a média e levámos ao quadrado e calculámos a média. Depois, calculámos a raiz quadrada para acertar as unidades. Mas o resultado final foi que o primeiro conjunto de dados tem um desvio padrão 10 vezes superior ao do segundo. Vamos olhar para ambos os conjuntos. Este tem 10 vezes o desvio padrão. 10 vezes o desvio padrão. O que faz sentido, até intuitivamente. Ambos têm um 10 aqui, mas 9 está apenas a 1 unidade de 10. 0 está a 10 unidades de 10. É 10 unidades menos. 8 está apenas a 2. E este está a 20. Portanto, em média, está a 10 unidades de distância. Por isso, o desvio padrão, pelo menos para mim, dá-me uma noção muito melhor da distância média a que um conjunto de dados está da sua média. Um, 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 um. Então eles podem ter um desvio padrão 400K. Obrigado.